Música Família, começamos agora mais um episódio do Praia Essa vez a gente vai apresentar um paraíso que fica em Barca Arena Começamos pela Vila do Conde, onde a gente parou para tomar um café Vamos mostrar um pouquinho da praia bem rápido Porque tem muita coisa linda ainda para a gente apresentar para vocês Vem com a gente Bom família, chegamos aqui Tem uma pequena balsa para a gente fazer a cabecinha para a trambioca Bem aí logo a gente já está lá na praia E a gente vai mostrar um pouquinho disso para vocês Lá está a Dayane esperando a gente, que é uma influencer da região Então a gente vai aproveitar essa praia para mostrar um pouquinho de um ensaio Que a gente vai fazer com ela lá Música Família, no caminho da praia onde é nosso destino, a gente parou um pouquinho na Praia do Sol Que foi o ponto de encontro onde eu vim encontrar a Dayane, que já está aqui A Dayane é uma influencer aqui na região e ela vai ser a modelo do nosso ensaio desse episódio Oi Dayane Oi Dayane Espera aí, vamos de novo Já chegamos no nosso destino A Praia da Boa Morte É um lugar lindo Agora a gente vai aproveitar para fazer o ensaio E também mostrar um pouquinho desse paraíso para vocês Bora Família, já estamos nesse paraíso que é a Praia da Boa Morte Hoje também conhecida como Boa Esperança Para chegar aqui a gente se perdeu um pouquinho Porque nós não viemos bem informados Mas para chegar é bem facilzinho Vocês seguem a estrada do Sirituba Direto e vocês vão ver uma plaquinha Do lado a Praia da Sirituba para o lado esquerdo Vai ter um monte de estrada de terra batida Com uma placa de Boa Esperança Então não se percam e venham conhecer Ah, lembrando, aqui não tem estrutura de barraca nem de hotel Então o que vocês forem consumir, tragam Ó, minha garrafinha aqui para beber uma água Mas não pode esquecer de levar o lixo Tá bom? Então vem conhecer com a gente Bom, família, eu estou aqui com o Mauro Ele é responsável pela Caeco, que é a associação Caripi, associação ecoesportiva de vela e canoagem E hoje ele vai me ensinar um pouquinho de veleiro Ele tem prática aqui, dá aula Como surgiu essa ideia? Em 2019 eu morava no Rio de Janeiro E lá iniciou essa paixão pela vela Fui criado aqui E acho que como todo paraense A gente tem um pouco dessa paixão pela água E lá no Rio de Janeiro Despertou esse interesse pela vela Quando eu retornei para cá, para a Barca Arena Eu consegui trazer um veleiro Classe Laser, que a gente vai aprender hoje E desde aproximadamente 3 meses Eu estou ensinando Quem quiser vir aqui no Caripi Todo sábado eu ensino um trabalho social Gratuito, né? Gratuito, isso, através da Caeco Que é uma associação voltada para a vela e para a canoagem E me conta um pouquinho O que é que eu preciso saber Antes de entrar, de tentar velejar Bem, a vela não é difícil É bem tranquilo aprender Você aprendendo a direção do vento Você já consegue ter 50% da aula, né? Você entender de onde o vento está vindo E o segundo passo para esse barco Eu acho que é Se eu quero jogar meu barco para a esquerda Eu boto meu leme para a direita Se eu quero ir para a esquerda Então o leme para a direita, né? É o contrário É que nem um casquinho, né? Se eu estou remando com casquinho Se eu quero ir para a esquerda Eu remo do lado direito É o contrário É os dois pontos básicos da vela E o seu aluno ali tem quanto tempo? Bom, o Afonso, ele já Ele começou Acho que uns dois anos Mas ele só passeava, né? Com um amigo nosso aqui E até uns três meses Que ele começou a aprender Mais teoria E tem desenvolvido bastante Hoje a velha é sozinha, né? Sem dificuldade nenhuma Já está participando de regábia também E tem outros alunos também Que não puderam vir hoje Mas já estão velhajando sozinha Então vamos conhecer um pouquinho do esporte Olá Família, chegamos agora aqui no Caripi Estamos na Marisqueria Beach Ouvir as melhores recomendações E vamos almoçar Esse almoço 4h51 3h51 Mas me prometeram que aqui O cardápio é uma delícia Estou doido para provar Vamos mostrar para vocês Família, nosso dia terminou assim Com os encantos das praias paradisíacas De Barcarena E a aventura de velejar Que nem preciso falar, né? Foi incrível A gastronomia da Marisqueria Que foi uma delícia E o dia não podia terminar De forma melhor Olha só esse pôr do sol E se você ainda não está inscrito Aqui no canal Assina aqui Se inscreve Porque é claro Deu praia Que foi uma delícia E aí E aí Legenda Adriana Zanotto